Já se vão algumas décadas, se não alguns séculos, em que a ideia da atividade filosófica está associada principalmente à de um tipo de pesquisa e investigação muito especializada. Quando nós pensamos em filosofia, nós tradicionalmente associamos essa palavra, esse conceito, a uma atividade quase que acadêmica, quase que especializada. Isso se deve, em parte, a um desdobramento da disciplina, faz parte da história da disciplina filosófica ter se tornado uma especialidade, uma certa área da investigação humana. No entanto, quando nós regressamos ao mundo grego, quando nós regressamos às origens dessa disciplina para nós, uma disciplina, a filosofia, nós começamos a perceber que para os gregos a ideia de filosofia não é propriamente a de uma atividade específica de ensino e de pesquisa e de investigação, ela não é, a filosofia, uma especialidade, um conhecimento específico de um determinado terreno do conhecimento, de um determinado objeto, ela é, pelo contrário, a própria atividade do conhecimento, ela é o conjunto, na verdade, de investigações a respeito de todas as coisas humanas. A filosofia não era encarada como uma atividade especializante, mas sim como um modo de levar a vida, um modo de conduzir a vida. Nesse sentido, aqueles que se entregavam à atividade filosófica buscavam não apenas conhecer, mas viver de uma certa forma, entregando-se ao conhecimento, buscando o conhecimento. Daí que as expressões que nós comumente associamos ao conceito de filosofia, de aquele que ama, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, que é amigo do saber, esse conceito e essas expressões podem ganhar um significado um pouco mais amplo. Nós não devemos imaginar o filósofo apenas como aquele sujeito que tem um prazer com um conhecimento de tipo muito abstrato e distanciado das coisas da vida. De alguma forma, para o mundo grego, o filósofo era aquele que levava uma vida de prazer e de realização e, portanto, uma vida feliz, porque se dedicava à atividade filosófica, porque se dedicava ao conhecimento. E esse conhecimento era extremamente abrangente. De alguma maneira, nós podemos regressar aos gregos para ver a origem dos sistemas filosóficos, de modelos de pensamento abrangentes em que o conhecimento se subdividia em diversas áreas. Mas o mais importante é guardar a lição do prazer com que homens como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, entregavam-se à tarefa de conhecer e, portanto, dedicavam a sua vida a esse modo de levar à existência, isto é, existir para realizar uma certa parte daquilo que é a natureza humana, a saber, buscar o conhecimento. Ser feliz e ser filósofo, de alguma forma, e por mais estranho que isso pareça aos ouvidos contemporâneos, ao olhar contemporâneo, eram para os gregos a mesma coisa. Arte? Política? Filosofia? Literatura? Grandes professores? Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Aqui você encontrará tudo isso e mais um pouco. O que você encontrará tudo isso e mais um pouco.